Sejam bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zangra, essa vez que a Chileia é uma facção dos reinos do sul. Sim, não é uma facção do Império, não é uma facção da Bretonha, é uma facção dos reinos do sul, é uma facção de humanos, com uma cultura completamente diferente de unidades, assim, não completamente diferente, mas ela inclui algumas outras raças. Enfim, vamos jogar com o Leonardo Catraza, que ganhou a votação lá no Discord que eu faço. Se você ainda não estiver no Discord, recomendo que você entre para participar dessas votações que tem nas campanhas. E o Leonardo Catraza ganhou, e o Leonardo Catraza, para quem não sabe, ele é um personagem baseado no Leonardo da Vinci, então, imagina o Leonardo da Vinci pegando uma espada e saindo na porrada com todo mundo, é basicamente Leonardo Catraza. Então, a gente tem aqui atributos da raça. Comércio do sul, comércio marítimo superior que pode manter exércitos caros. Exércitos mercenários, lista versátil fortemente equipados que favorece o treinamento, contando com magos e anões auxiliares, em vez de complicadas engenhocas. As tropas humanas mais experientes e veteranos do mundo são valiosas, mas substituir as baixas por outra com a mesma qualidade é uma proposta difícil. Tá, então, em efeito da facção, a gente tem o Veteranos Durões, que é quase isso aqui. Vigor Forte, mais 5 de armadura, mais 8% de dano para todas as unidades de nível 7 ou superior. Isso fora os bônus que a gente pode pegar na árvore de habilidades dele, né? Crescimento mais 15, renda gerada por portos mais 10%, efeitos do senhor, mais 10 de relação com o império, 10% de posição para unidades duelistas. A gente vai começar com uma comitiva nobre, com carabineiros e pequenos sulistas. Então, bora lá! Beleza, aqui temos uma tela de configuração dos mods aqui, né? O único mais importante é esse aqui, que é para escolher a invasão do caos. Eu vou colocar aqui, para ser baseado por turno. A primeira invasão vai acontecer no turno 100. Na verdade, 100 é muito. Um 80, 80. E a outra vai acontecer no turno 130. A invasão principal, uma diferente de 50 entre elas aí. Tá, a gente começa aqui na cidade de Miragliano, né? Já estamos vizinhos aqui do Iktigarra. Começamos em Guerra Karanesa, e temos orques de vizinhos. Então, como vocês devem imaginar, não é o começo mais fácil do mundo. A gente começou com um herói aqui, o Rifúgio Amaro. Vou colocar ele no exército já. O primeiro passo é não perder essa cidade aqui de Lucínio, né? E afastar a Aranesa aqui de perto. Então, vamos vindo para cá. A gente pode pegar aqui uns besteiros. E um espadachim. Miragliano, a gente pode... Precisaria da forja para liberar essa galera aí. Não tem dinheiro para fazer a forja. Faz esse aqui para diga crescimento. Essa aqui é as estradas e melhor a Lucínio. Aqui eu vou começar... Anães dão... Caminhão que não pode faltar todo dia vindo aí, né? Vou pegar essa aqui para ganhar movimento de campanha. Decreto, a gente pode colocar alicota tributária. E vou tentar ver se a gente vai fazer um comércio aqui já com alguém. Para a gente ganhar o dinheiro. Tá, eu vou tentar jogar essa campanha, gente. De uma maneira que o mercenário jogaria. Então, quando eu for entrar na guerra com uma facção, eu sempre vou pedir dinheiro. Eu sempre vou tentar me intercometer na guerra dos outros quando eu tiver forte o suficiente para isso, né? Então, eu vou tentar jogar assim. Tá, o pacto na agressão é um começo para a gente ter uma cor comercial aí. Bom, aqui tem um negocinho tipo a forja dos anões lá, mas aqui é para pegar equipamentos, né? É, também é igual a forja, mas pode também pegar companhias renomadas. Então, grupos de mercenários aí que tem na facção dos Reinos do Sul que você pode recrutar para o seu exército. Similar aos regimentos renomados dos Reinos da Tumba, né? Lembrando que no futuro vai sair o vídeo da história do Leonardo Catraza, então eu não vou falar aqui nesse vídeo da história dele. Assim como eu já fiz vídeo do Karl Franz... Não, Karl Franz não. Do Malus e do Henrique. Não sei por que eu falei Karl Franz. Acho que eu estava arrumando os arquivos dele. Mas, enfim, lembre-se já de deixar o seu like aí embaixo no vídeo para dar aquela força nas campanhas, né? Divulgar aí alguma campanha que você acha que é bem legal, que já está completa. Ou essa aqui mesmo que é a renda mais nova para algum amigo seu que passou a gostar do conteúdo de jogos de estratégia e batalhas cinematográficas. Que é o foco é esse, né? Estamos quase chegando em mil inscritos. Quem sabe chegamos esse ano com a ajuda de vocês. Ok, bora, nesse ainda não desistiu. Eu poderia ficar aqui do lado de fora... Se desse fazer uma emboscada, eu ficaria do lado de fora para atacar ela, mas não vai dar. Então eu vim só até aqui. Dentro da cidade. Pega aqui, mas... Pequeno de escudo. Pega mais arqueiro e mais um espadachinho. Aqui com bastante arqueiro a gente consegue ficar de boa. Se bem que eu tenho um carabineiro já, né? E curiosamente a gente tira menos dano do que um besteiro. Mas ok, ele tem ele perfurante, pelo menos. No próximo turno, se ela não ficar em marcha, eu alcanço ela no mar. Mas provavelmente ela vai ficar em marcha para esconder em Sartosa. Agora, em Sartosa é muito sinistro para atacar nesse momento, com o exército que eu tenho. Se pelo menos eu tivesse algum morteiro para atacar, a gente conseguiria atacar tranquilo. Mas se eu atacar ali sem morteiro, eu vou ter que fazer torre de cerco. Porque se eu fizer torre de cerco, eu não tenho como ter que esperar. Dada a qualidade das unidades dele aqui, eles vão querer me atacar em campo aberto. Em campo aberto eu vou me ferrar. Então, é meio impossível de fazer esse momento. Então eu vou precisar de morteiro para atacar a Praga Skaven. Então o que eu conseguiria atacar agora são os orques aqui de Zara Kizil. Mas se eu conseguir matar o exército da Aranesa para deixar ela pelo menos de boa aí, já me ajuda. A gente pode até fazer paz com ela se der para voltar em uma guerra futura. Usou a marcha, então ela vai voltar para a cidade já. Vou tentar emboscar ela. O começo da campanha é mais consolidar a sua economia mesmo e liberar as unidades boas para atacar a cidade, como eu falei, pelo menos o morteiro. Senão você não consegue atacar essas facções. 45% de chance, então eu vou tentar. Uma emboscada aqui. Aqui em Lucina a gente tem um marco, dois marcos na verdade, que é bem bom. Os dois dão muralha, como você pode ver aqui. Os dois dão guarnição, então eu não vou conseguir guarnição aqui. Os dois dão bônus muito bons. E obviamente pegaremos eles. Uma coisa também que a Atleia tem é os senhores da facção customizados, então os senhores básicos aqui já conseguem pegar o Borja e o City Edge, mas eu não vou usar ele, porque ele é outro senhor da Atleia. Mas como ele é ser lendário, eu não vou usar. Então o general deles aqui tem a aparência própria, eles tem os senhores mercadores, que é meio uma mistura aqui de paladino com império, mas são todos customizados. É uma facção muito bem feita de mod. É um mod também relativamente antigo, que já existia aí, desde o comecinho do... Acho que não, na verdade, desde o primeiro jogo. Não. Não, não tenho certeza. Está meio emboscada, já foi frustrada. Esse cara é muito bom, acho que não deve ter que estar emboscada. Bom, invasão dos homenssferas, com certeza eu vou querer. Lucínio marca só o level 3, não vai dar para fazer nada neste momento. Eu poderia colocar a segurança aqui para tentar segurar as ordens dela, mas não vai ser suficiente. Se eu lotar a minha jorna de 20 unidades, ainda assim o dela vai ser muito para mim. O que eu posso fazer? Continuar emboscando aqui. Posso recrutar outro cara aqui só para segurar para mim. Vamos pegar aqui um senhor mercador. O Andrés aqui. E ele vai recrutar para mim. Deixa eu ver. Um espadachim. Dois piqueiros de escudo. E vai sobrar um espaço. Eu ia precisar guardar para melhorar a cidade de Miragliana. Mas tudo bem, eu recruto só esses três e já mando ele embora. Eu acho que ela não falhou. Mas ela não quer sair dali não. Eu acho que eu vou ter que atacar mesmo. Por que não? Já cara nesse está aí de frescura, né? Ela ainda não alcança em um turno. Qualquer coisa eu posso voltar lá no próximo. A impressão de mim? Ok, tá bom. É justamente o que eu queria que você fizesse, mas tudo bem. Obrigado. Ok, bom. Eles querem atacar a gente, então a gente pode deixar eles virem para cima aí. Tem um high ground aqui que a gente pode defender. Então, vou colocar aqui. É muito diferente a elevação. Mas acho que ainda assim funciona o bônus aí. Para quem não sabe, quando você luta em high ground, você ganha alguns bônus de status aí nos seus atributos aqui da unidade. Então, sempre possível, é bom você lutar em high ground. É coisas ocultas que o jogo não te fala, mas está... funciona. Aqui vocês. O meu general fica aqui. O meu mago... Eita, caralho! Agora sim eu vi que o meu mago deu bom, hein? Tá, ele está com uma skin de... Império. Só que tem um probleminha na skin, como vocês podem perceber, né? Gente, eu não uso nada que efeta a skin, velho. Mas o que é isso? Vixi. Bom, temos essa aberração da natureza aí. Deve ter... Corrumpido aí com o caos. Depois eu tento se trocar por um mago normal, mas por enquanto eu vou usar esse aí mesmo. Vamos lá. Acho que eu vou me livrar dele no próximo turno já, velho. Muito ridículo por causa do negócio desse. Tá, vai ficar aqui vocês. Fica aqui vocês. Vamos aguardar a chance aí da gente acertar umas balas deles. E executar um cadáver inchado. Tem que tomar cuidado com isso. O meu herói pode se matar no cadáver inchado lá. Vamos pegar esse cadáver inchado ali, velho. Cadáver inchado não. Os tiradores do Converse. O meu herói vem vindo pra cá escondidinho mesmo. Prometeco, 45 de velocidade. Pistoleiro, 90. É quase alcançado. Ele sabe que ele tem vantagem de artilharia. Ele também está com outro high ground. Então, a gente vai ter que ir pra cima. Então, a gente vai ter que ir pra cima. Bom, vocês podem tirar aqui. E lá se vai nosso herói. Não tem mais herói. Brincadeira, ele está aí. Ele não morre não. Dá pra um cadáver inchado, pelo menos. Então, quase alcançando esses bombardeiros, que são chatos. Então, se sobrar exército pra lutar depois da batalha contra a galera do tesouro lá, eu vou ficar bem feliz. Vai ser meio difícil botar um cara nesse aqui. Senhor! Na minha commande! Minha armas são suas! Outwipers! Para batalha! Prontos! Toma posição! General! Toma o chão! Muita marcha! Muita ranks! Prepare for combat! For the Empire! Luta com essa aberração ai era desse, duvido de se ganhar Acho que é a maldição do todo primeiro episódio da campanha agora Porque o ultimo primeiro episódio que teve, teve o negócio das oito bolas de fogo do príncipe Inic Essa aqui ta essa coisa bizarra de textura O batalha acabou, só perseguindo aqui o exército dela Inclusive tem uma galera que parece que ta correndo aqui, é companhia livre também, mas acho que não vou alcançar eles Eu tenho 3, vamos todo mundo tentar pegar aquele ali então, ta muito perto da linha já Na verdade não ta todo mundo aqui não, 27 aqui, ah que alguns são atravessados na linha Vou machucar bem a araneça pra ela nem pensar em atacar minha cidade lá enquanto eu to fora Tá, não devo machucar bem ela, mas enfim, vencemos Ok, bom, vamos pegar a reposição Ainda não é o dinheiro que eu quero do tesouro ali, mas eu agradeço Temos acompanhante de exército Nenhum exército marcha sozinho Quem mais cozinharia, costuraria e violaria os defuntos frescos Que? Também tem que começar a montar outro exército ali agora Pingente depenador de pombos O usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras Vira mais 3% Habilidade passiva pingente depenador de pombos Entrega a bebida Mais uma vez os norscanos podem saquear, roubar e pilhar em paz, ao menos por enquanto Devontou Aranesa, saldo lojeriza Aumentou a renda de pilhagem e ganhamos a habilidade passiva de regeneração quando a gente lutar no mar O que é muito bom Uma coisa que eu tenho que fazer aqui, facções neutras Não quero saber o que estou fazendo Sobrilho de Morslieb, não importa Nobre comandante Comandante da fortuna, põe patrulheira em marcha E aí você coloca aqui Nosso mago coloca aqui Vamos ver qual é a do tesouro aqui Sim, Enseada Pirata Oculta Enseadas Piratas são alguns dos lugares mais sorrateiros do mundo Onde a riqueza de mandoleiros encontra refúgio secreto e proteção feroz Parece que hoje é seu dia de sorte Pois seu Atalaia no cesto da gávea avisa que encontrou uma pequena caverna insular Onde há um navio negro atacado O navio pertence a uma infame frota de piratas vampiros E há marinheiros zumbis carregando baús no tesouro para dentro da embarcação neste exato momento É uma oportunidade de obter uma bolada Mas não espere que esses cães dos maiores desvivos Abram mão de tamanho e riqueza Vamos esperar agora aqui Porque eu não vou conseguir lutar com esse exército agora Você ancorou uma distância segura Atrás de umas ilhotas vizinhas da Enseada Afim de esperar que os piratas deixassem a área Após a partir do navio negro Você liderou suas tropas rumo ao destino frio e úmido Mas encontrou somente um punhado de spoilers Pois o barco rival já havia levado a maior parte das riquezas Risco pequeno, prêmio diminuto Mas estamos vivos, isso que importa Para fortalecer o império Tá, pelo menos agora eu já tenho perto dos 5 mil que eu vou precisar fazer o morteiro Passo o turno Já me levei também de umas unidades chatas que a Anissa tinha aí no exército dela Ela não vai conseguir recrutar tão cedo O monstro dela, o herói E os dois canhão de... Canhão de mão lá Aqui em cima já tem outro tesouro que a gente pode pegar Aparentemente não deixou a gente pegar Eu acho que esse aqui não é... Batalha É... O poder que nos circunda A névoa encobre o chão e teima em ofuscar o caminho Mesmo diante da marcha de seus seguidores Ele se aproxima de um lugar que emana um poder antigo É uma força intimidadora Mas aqueles que se atrevem a caminhar por essas terras Podem ser recompensados, segundo a profecia rabiscada no mapa Poder da ira Vamos pegar desempenho melhor em batalha O sangrento ponto vermelho Durante suas empreitadas em alto mar O seu exército foi amaldiçoado Perdendo a sanidade em frenesia e sanguinário Temos frenesia por 10 turnos Lâmera dos grimeces Se pá enfeitiçado de lâminas Uma comprida e outra curta Confere ao portador um leque estupendo de manobras Para ludibriar e se defender do adversário Tá, vamos vindo para a Lucine Aqui eu tenho que recuperar meu exército Até poderia gastar aqui em Lucine já para o level 3 Mas eu preciso fazer um morteiro no próximo turno Então eu não vou gastar É um começo muito mais lento do que seria Ih cara, eu quero ver a pessoa de mim de novo A Aranesha está com vontade muito de me matar Então vamos atacar aqui de novo o cara Vamos lá Ok, bom Não tem tanta coisa com o exército deles Eles estão atacando Não tem aquela unidade com um alcance gigantesco Para atacar a gente Então a gente espera eles aqui Pacientemente Enquanto a gente brinca com a cavalaria do outro lado E aqui como a gente está lutando no mar a gente tem regeneração E agora nosso exército inteiro também está com frenesi por causa do evento que eu peguei lá Vamos vindo para cá O projeto só tem um de revolver agora Então está mais tranquilo da gente brigar Vamos lá Tomar bastante cuidado com aquele cadáver inchado do outro lado Vê se eu já consigo matar ele aqui Você pode passar um dos cachorros aqui Você pode passar um dos cachorros aqui Passa reta aí senão vocês não vão fazer o que eu estou pedindo Vai ficar perdido nesse modo escaramuça ai que meu amigo Os cachorros vão me alcançar aqui Todos os arqueiros vem aqui atira no cadáver inchado para mim Eu não vou passar nenhum com esse cachorro se ele parar de correr então... Mamá dele não vai bater no carinha deles... Ok! Vamos lá bater no carinha deles... Pistoleiros... já era... explodiu... volto para a formação... Já perdi um pistoleiro... vamos tentar não perder o próximo? Aqui é uma companhia livre... zero dor de cabeça... Aqui também é uma companhia livre... Dá essa ideia, cavalaria... Pode pressionar aqui também essas unidades deles... É a ideia da escola das profundezas... Atirando nas costas aqueles mercenários ali... E acho que meu outro pistoleiro está indo para a vala... Após o projeto... Dizem! Eu preciso urgentemente de mais cavalaria se eu for continuar brigando com aquelas vampiras Eu não vou dar uma investida para ficar tomando tiro de graça Pega, 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 pega Beleza, é isso que deu para matar Fugir um pouquinho ali também, mas tranquilo Beleza, mais uma batalha vencida contra a Garanessa, vamos pegar aqui manutenção reduzida de novo Armadura do apostador Ranaldi, Deus dos ladrões, capaceteiros, jogadores, abençoe a sua armadura e aqueles dispostos a se arriscarem É bom que eu ganhei armadura, né? Ganhei leve, ganhei armadura, peguei um tesouro, então bem Ok, agora vamos voltar para cá Coloca o morteiro aqui Embora eu adoraria pegar aí o... O que faltaria melhor Para cavalaria eu vou precisar das forjas, né? Forja é quatro mil O que? Coloca... A gente vai fazer um corte de quase que eu estava subindo o caminhão loucamente aqui Seria bom pegar esse aqui, eu acho O ponto mercenário Mas ao mesmo tempo eu não sei Irmãs da fúria Tem bastante unidade para você fazer aqui, exércitos tematizados de monte Esse templo aqui, Cavaleiro da Nossa Honrada Essa unidade requer construção secundária Qual que é a construção secundária? Não sei Aparentemente é esse aqui Se está falando que tem uma construção necessária, que está falando que libera recrutamento, então... Na verdade eu não sei Porque esse aqui não é um mercado da armeira, então... Deve ser forja Mas sinceramente eu não sei E ele não tem muito status também Tipo ali embaixo, ele não tem nada Só tem, acho que... Um negócio para se esconder, que é espreitar Então eu acho que eu vou melhorar a estrada Na verdade eu vou melhorar a Lucine Que a gente já pega o marco dela depois Que pode colocar aqui O meu herói coloca... Lâmina mortal Eu não sei se eu estou achando estranho aqui o fato do Leonardo... Então como eu estava falando, a gente vai rejogar várias vezes a batalha que... Que certosito me atacar e não deu certo E eu realmente às vezes rejogo a batalha mesmo gente Isso aí não é segredo para ninguém Sempre falo quando perguntam Porque atenção aqui é se divertir né Fazer uma campanha que eu vou sair perdendo batalha por trás de batalha não vai ter graça Tem que tentar tomar o melhor caminho De qualquer jeito aí É assim que aprende Você aprende que se usei o jogo de estratégia e refaz do jeito certo Ainda ninguém quer fazer acordo comercial comigo ainda Vai tranquilo Porque eu jogo a campanha como um de vocês estaria jogando Então se deu ruim eu volto e faço de novo Não pensem que eu jogo uma campanha... 100% direitinho não Tem campanha que realmente não dá problema nenhum Que é muito bom quando acontece Mas às vezes não tem como evitar Taichi pegou um exército ali Morreu Só companhia livre Mas essa parte aqui eu acho que vou até pegar Sartosa Vai ficar um pouco maior que o normal Porque eu não sei quanto tempo de vídeo eu realmente já gravei Pelo tanto que eu tive que rejogar Mas enfim Pegou Sartosa a gente para Por hoje O bom é que a Stalys estar segurando o Pregs Cave Me dá muita abertura para atacar eles no futuro Já a Quick Tigarra Já deve ter perdido as unidades do deserto principal dele Inclusive só a bomba nuclear Se bem que como a máquina solta por resolução automática Ele nunca vai usar a bomba sem ser comigo Então ele tem a bomba ainda Dois turnos Dois turnos Aqui o marco é quanto? Cinco mil O outro é dez mil Eita prela Cavaleiros de Mor No painel de revento nomados somente a gente do sul Cavaleiros de Mor Acho que na verdade é... Não é aqui né É aqui Cavaleiros de Mor Onde estão vocês? Para saber se vocês são bons É... não dá para saber se eles são bons não Porque não aparece Então eu não sei de quem que o Juju está falando Cavaleiros de Mor Enfim... aguardemos para saber o que é isso Esse aqui seria bom para aumentar mais ainda a nossa cidade Que já dá bastante dinheiro Mas a gente vai aumentar ainda mais né Melhor a estrada aí então Por enquanto a gente pode colocar isso aqui para ganhar dinheiro Agora tira esse aqui Vamos recuperar aquele espadachinho que eu perdi É... eu vou deixar os últimos dois espadachos para dois morteiros eu acho Eu vou até tirar esse cara aqui depois Eu acho que eu vou deixar três morteiros Se aparecer outro tesouro por perto aqui a gente vai pegar Já vem precisando de mim? Sério? Eu vejo a audácia Estou conseguindo o olho para me matar Estou falando... é bom que eu vou ganhar um level né Ué... Ué... eu só vi a hora que encheu o saco Estou falando... Estou falando... Estou falando... ... Agora chegou em level 3 finalmente, achei que tinha bugado. Põe duro de acertar. E agora a gente pode atacar eles aqui. Acho que eu só resolvi o automático mesmo. É o mesmo exército toda hora. Esse aqui agora eu perdi um piqueiro solista. Aí é foda né. Tá tudo bem vai. Escudo mágico. Esse escudo foi encantado por um mago e abençoado por um sacerdote para conferir maior proteção ao usuário. Mais um turno a gente consegue pegar aí nosso... Morteiro. Esse daqui. Esse aqui vai fazer manutenção. Pistoleiro e batidor montado. E aumentaria o crescimento também. O Bastorno também conseguiria construir a forja. Enfim. Próximo turno. Morteiros. Vamos dar. Morteiro. Nessa voltou. Já voltou com uma unidade ali um pouquinho. O Clangurus pegou a cidade dos orcos ali de cima. Morteiro. Essas cidades que tem guarnição pronta é difícil de pegar no começo da campanha. Enquanto você não tem nada. Esqueci de colocar aqui para não mostrar nada para mim das facções neutras que não me interessa. Tá recrutado. Próximo turno. Agora a gente vem aqui. A gente pega Morteiros. E tira esse pistola aqui também que não vai ser usado. Morteiros. A gente pode pegar Espingardeiros também. Que será muito bom no futuro. Mas tudo bem ter besteira nessa parte aqui. Próximo turno. Eu não vou ter 5.000. Mas... Quando a gente atacar Sartosa é provável. E nesse tempo que a gente fica enrolando aqui. Não enrolando né. Porque realmente não dá para atacar Sartosa rápido sem artilharia. As outras facções vão ficando mais fortes para a gente brigar. E a parte boa é que vai ter bastante guerra para a gente se meter no meio e cobrando dinheiro. Tecnologia pesquisada. Eita, calma. Sobre ele de Morselieb. Esse evento aqui é indiferente. Porque você só gasta dinheiro para ganhar 5 de liderança. Não faz até falta assim. Põe treinamento. O que que eu ganhei aqui? Tecnologia pesquisada. Estudos militares clássicos. Veja aqui. Nós temos que formar as tropas como em flechas curvas. E enviá-las para dentro dos retângulos inimigos. Que? Está escrito aqui. Os diagramas são claros. Aumentou a quantidade de movimento de campanha. Vamos colocar... Vamos colocar... É... Renda geral por portas. Aumentada. Agora vamos com o Morteiro, hein? Por mais que eu quisesse fazer esta batalha agora, gente, eu realmente não consegui. É muito projétil ainda numa guarnição para a gente segurar com essas infantarias que são extremamente level baixo. Embora também tenha várias fatarias de level baixo lá. Essa Guarda das Profundezas, a Sirena, está me ferrando muito. Junto com esses monstros aqui. E a própria Paranesa também. Então... Eu vou deixar essa batalha para depois. Eu não vou... Tentar atacá-la agora. Quando a gente é uma infantaria melhor, a gente vem para cima dela aqui. Eu sei que eu falei que ia acabar essa parte quando eu conseguisse... Fazer o cerco na cidade dela, né? Mas, infelizmente, a gente não tem condições no momento. É... Esses besteiras, eles têm o quê? Eles têm menos força de projeto do que minha própria unidade. Na verdade, não vai dar para comparar assim. Mais munição? 24, 20... Tem mais munição e menos força de projétil. Tá. Mercado Armeiro. A gente vai ter que fazer a forja de qualquer jeito aqui, né? Então... Forja. A gente libera os pequenos solistas aí. Ou primeiro a gente constrói isso aqui. E libera... As unidades melhores. Mercado Armeiro nível 2, isso aqui? É. Com esses aqui, eu acho que já consigo brigar tranquilo com eles. Daqui a pouco a gente começa a liberar o Regimento Enomado. E aí já começa a ficar mais tranquilo na nossa vida aí de... De unidades. Felizmente, eles ganham bastante porto de... Bastante renda de porto, né? Especial da facção, isso. Então ajuda bastante aí. Até compensaria melhorar essa aqui também, aumentar 300 da renda. Vamos fazer, vai. E aqui a gente faz uma emboscada pra pegar o exército dela. Vou passar só esse turno aqui e eu já encerro aqui essa parte. É um começo meio lento porque esse senhor do Leonardo, como eu já falei aqui, ele é mais fraco do que o outro senhor da Tileia, que é o Borjo. O Borjo, ele é uma máquina de combate. Ele bate em todo mundo desses senhores do começo aqui, então é bem mais fácil jogar com ele. Mas sem problema. Na verdade, acho que eu vou até fazer o seguinte. Cancelar essa aqui. Eu vou construir esse Marco aqui primeiro. Pra gente ganhar muralha e conseguir se defender dela. É melhor. E aí depois disso a gente pode sair atacando o Orc, aí o que tiver pra atacar. Vou buscar ela frustrada, mas lá vem ela de novo. Eu vou só resolver o automático. Já briguei com ela algumas vezes aí, não preciso ficar brigando toda hora né. Reduz a manutenção. O bom é que eu ganho level. A única batalha que eu quero brigar com ela é a do circo ali. O que seria muito bom a gente fazer agora, porque ela não tá lá né. Tirar as unidades dela de jogo já é uma grande coisa. Só que eu perdi uma infantaria também. E no próximo turno só esperar, eles vão recrutar mais um senhor e mais um monte de gente ali. Tributo, deuses furiosos. Não, deixa quieto, eu não vou me arriscar não. Já passei muito estresse ali. Acrópole. A cidade antiga de Lucine ou Lucine é construída sobre ruínas élvicas, mas seus templos são muito humanos. O templo de Lucina é sagrado para os governantes peculiares da cidade. E o templo de Mor é uma das principais capelas da ordem cavaleiresca. O templo de Lucine é o que eu quero dizer. Beleza, então só colocar aqui o bondo do Leonardo. Coloco agora a presença inspiradora. Bom gente, para essa parte aqui da campanha do Leonardo eu vou parar por aqui. Eu sei que a gente não fez muita coisa, teve poucos combates aí, a gente não pegou território nenhum novo. Mas é um começo meio lento e a gente tem que tomar cuidado aí com os nossos movimentos. Então eu fico com vocês por aqui dessa parte da campanha do Leonardo. Até a próxima e falou. E aí